Vamos cantar e botar todo mundo pra dançar aí, vai! Estou pensando em te deixar, em minha terra a qualquer hora Só se não pare de pensar, é alguém que lhe longe, longe, nós dois agora Estou pensando em ser feliz, minha mãe quer uma irmã Se me encontrar, eu vou agora, conversa lá Estou pensando bem agora, quem sabe dessa menina? Talvez esteja em Jaraguá, Jorimilha, o clube da Opa, o sangue da Catarina Ou talvez esteja em Jorimilha, o clube da Opa, o sangue da Catarina Ou talvez esteja em Jorimilha, o clube da Opa, o sangue da Catarina Dessa menina, vai! Meu coração tá no Rio de Janeiro, meu pensamento lá pra cima Meus olhos trocam saber, todo dia, toda hora, meu sorriso de menina Estou pensando em ser feliz, minha mãe quer uma irmã E vou pra Santa Catarina Se eu encontrar, eu vou agora Aqui é tudo isso Bem ensinadinho Talvez esteja em Jaraguá, Jorimilha, o clube da Opa, o sangue da Catarina Ou talvez esteja em Jorimilha, o clube da Opa, o sangue da Catarina Ou talvez esteja em Jorimilha, o clube da Opa, o sangue da Catarina Ou talvez esteja em Jorimilha, o sangue da Catarina Amém.